Bom dia a todos. Já fiz essa informação, um pedido de integração de um ponto, que acabam por ser dois para decidir, distribuição de dois órgãos na zona industrial de Monte Cabal. Período antes de dar dentro de dia, há alguma questão que os senhores vereadores que irão colocar? Sim, certo. Por que for? Aqui, Pedro. Tenho duas questões. Sim. Primeiro, queria relembrar um assunto discutido na última Assembleia Municipal, que é a recolha do isto. Na altura, foi dado o exemplo de derives, mas, entretanto, foi informado que, em alguns pontos de recolha na freguesia do Tempia, os caixotes ficam cheios e as pessoas têm de colocar o lixo ao lado dos mesmos, por causa de cheios desagradáveis. Estas situações acontecem com frequência nos pontos de recolha utilizados pela restauração. Num dos casos, havia de caixotes e desde há alguns meses só existe um. Tenho também conhecimento que, por vezes, a limpeza dos caixotes não é eficaz. Ok. A segunda questão... Sim, sim. Tive o conhecimento que alguma empresa, com sede no nosso Conselho, que estudou a substituição das iluminárias existentes por lâmpadas LED e que efetou uma proposta ao município para a execução desse trabalho, ainda antes desse assunto ter vindo a reunião de câmara e a Assembleia Municipal. Essa proposta, em comparação com a simulação apresentada em reunião de câmara, permitiria ao município uma poupança de cerca de 900 mil euros. Em relação à proposta apresentada. Foi isso que disse a empresa, não é? À simulação. Pois. Eu vi a proposta. Ou seja, seria uma proposta total de 1 milhão e 700 mil euros, ao fim de 16 anos. O senhor, gostaria de saber se esta proposta ainda está a ser considerada. Ok. Muito bem. Posso... Sim? Para todos os outros todos. Sim. Então, muito bom dia a todos. Primeira situação, queria apresentar aqui uma congra de população muito forte pela eleição no português de um homem de bem e católico para o maior cargo de certa forma de mundo. E da ideia daquela civilização que nós representamos. Enfim, fiquei cheio de burro, já como foi eleito do presidente Durão Barroso fiquei, agora muito mais, porque enfim, o cargo ainda é muito superior. É sinal que temos homens de valor em Portugal e que são reconhecidos, portanto, internacionalmente. Esse é um ponto que queria deixar bem indicado. Agora, outros contos a nível local. Li com particular atenção uma notícia que saiu no jornal, não me recordo, eu penso que foi no jornal de São Pedro do Sul. Sobre os transportes gratuitos que a Câmara de São Pedro do Sul vai fornecer a todos os idosos, venho eu, às vezes no género, enfim, como sei, já uma vez falei até neste caso, e que pelo menos as caminetas, os transportes públicos que vêm do lado, eu sou o maior do mar, disse eu, e disse eu, vão todos, em vez de irem para Rosela Primeiro, vão no São Pedro do Sul. Enfim, penso que isto será uma preocupação, portanto, mais que esta Câmara se preocupa e tem, enfim, desenvolvido várias situações de forma a cativar as pessoas a virem aqui a ser do Conselho, mas esta, na minha opinião, lógico, ele aproxima-se dos transportes, e se mantém assim, vão diretamente para São Pedro do Sul, que, logicamente, vai ser um escoamento forte, porque as pessoas se despedem a um, portanto, tu querias que a Câmara estivesse atenta a essa situação, estudar-se a esta problemática, para ver se isto não seria mais indefinido, ou eu, em relação aos conselhos visíveis. Queria também alertar, num assunto que já falei aqui há mais tempo, sobre, enfim, até porque vejo as freguesias todas, numa Azafa, praticamente já apresentava tudo, em termos de toponímica, e continuo a ver Rosela, que já tem zonas feitas e ruas há mais de 20, 30 anos, e continuam sem nome. Portanto, é sobre a toponímica, do que já falei aqui, queria saber em que ponto estava essa situação, e também, ao mesmo tempo, a toponímica, falar na civilização, que, na minha opinião, está deficiente, mesmo a nível do Conselho, indicar aqui as obras para Rosela, a nível do, por exemplo, indo outro dia, andava aí uma pessoa à procura, ali, a pessoa do cemitério, na minha opinião, devia ter uma placa a dizer, Fataunços não está, isto é um exemplo, não é que estou a dar, daria muito mais, e as pessoas estavam, enfim, ficam, quem vem de fora, tem que estar sempre a perguntar às pessoas, para onde é Fataunços, porque não existe, realmente, alguma placa sequer a dizer Fataunços, diz Viseu, diz várias coisas, diz Aveiro, diz isto, mas não diz, por exemplo, Fataunços, que é para lá que vai o caminho, por exemplo. E da zona industrial também, que também já falei sobre isso aqui, para saber em que pontos esses estudos estão feitos, porque já passaram daqui a pouco dois anos, era só isto, está bem. Eu não sei se... Sra. Fosse. É? Não, não sei. Sr. Presidente, interpelável acerca da obra ou do projeto de obra, do desvio das águas em vermelhas, saberem que fase é que está, se, evidentemente, já está desjudicado, se não está, se vai ser desjudicado. Em segundo lugar, chamava a atenção para uma coisa que, para mais um fator que contribuirá com toda a certeza para a desertificação do nosso espaço rural, que tem a ver com uma autêntica infestação em termos de bichos. Portanto, estamos a falar de javalis, estamos a falar de corvos, em quantidades enormes, portanto, que, de facto, não permitem que vingue qualquer tipo de cultura. E aquelas pessoas com quem tenho falado, nas nossas aldeias, manifestam a intenção de, no próximo ano, já não procederem a sementeiras de milho, já não... Enfim, é o abandono total do nosso espaço rural para meia dúzia de indivíduos, para gláudio de meia dúzia de indivíduos. Perdoe-me que chega, às vezes, também a este extremismo, mas com toda a certeza que tem que... Também tem que se enfatizar um pouco esta questão, porque, de facto, ela contribui decisivamente, é um dos fatores que contribuem decisivamente para a desertificação do mundo rural. E ninguém fala nisto, portanto, fala-se na preservação das espécies, ninguém está contra a preservação das espécies, mas o facto é que isto está a tornar endémico, portanto, alguma coisa tem de ser feita, e cuido que o município deverá ter aqui, tem com toda a certeza uma palavra a dizer, portanto, de forma que haja aqui algum signo no controle dessas pragas. Muito bem, vou começar por fim, se me permitem. Relativamente a esta questão do jabeli, de outras aves, ou o que quer que seja, faz parte do nosso ecossistema, tem que haver a regulação da cadeia. E aqui, a tutela, como sabem, desta área é o Ministério da Agricultura, e nós o que vamos fazer é interpelar o Ministério da Agricultura e quem de direito relativamente a esta área, porque efetivamente somos o, entre aspas, o secorrista de todas as áreas setoriais, é da educação, ainda agora, na semana passada, assinei com o Sr. Ministro da Educação o protocolo de remodelação da escola sondária, e se não for o município a assumir a obra, não há obra. E se não pagar 7,5% e fizer o projeto de arquitetura e especialidades, não há obra. Portanto, os municípios são sempre o último batente para conseguir resolver. E, efetivamente, nesta área, concordo, tem que haver, pelo menos, dos serviços públicos, apoio ao agricultor, já o fazemos com o regulamento de desenvolvimento rural, mas nesta questão de controle de espécies não é a nossa praia, como estume a dizer. Portanto, faremos, junto da Ministério da Agricultura, Direção-Geral de Veterinária ou outros setores dentro do Ministério, esta abordagem, para que isso, efetivamente, seja feito por quem é devido. Estaremos a apoiar, nomeadamente a nossa responsabilidade, a alertar, para que se apoie os nossos agricultores, a quem produz, que é isso que nós ambicionamos sempre. Relativamente ao desvido das águas de vermelha, estamos na fase final de postimentar ou de adjudicação da obra, e, portanto, pretendemos que, se possível, antes do próximo inverno rigoroso, esteja feita esta obra, e foi também pedido o apoio ao seu vereador para que também desse o seu apoio, não é? E aquilo que era a sua convicção relativamente à solução do problema. E, portanto, julgo que, antes do próximo inverno rigoroso, o vereador, o engenheiro Pedro Ribeiro, também fará o favor de monitorizar isto, mas o que queremos é resolver o problema que já foi aqui identificado anteriormente. Relativamente à questão que o vereador Manuel da Conceição Ferraria apontou, a questão da toponímia e a questão da sinalética, efetivamente, é uma questão importante, já temos falado sobre isto, já foi identificado algumas ruas, estamos na fase final a dois níveis. Primeiro, de identificação e de proposta dos nomes daquelas ruas que ainda não estavam identificadas, segundo, de colocar a sinalética em particular e aproveitando a obra da Regenação Urbana da Vila, porque a entrada na Vila e depois, por exemplo, direcionar para Fataunce ou outras aldeias ou freguesias, por exemplo, outros serviços, está a ser ultimado, aliás, até poderámos apresentar e poderá verificar, da proposta que existe, inclusive dos serviços públicos e todos os serviços na Vila, e, portanto, vamos tentar, porque isto, como sabemos, tem presente, é bastante caro, vamos integrar isto na Regenação Urbana, pelo menos dentro da Vila e na área submetida à Regenação Urbana. Quanto às zonas direcionadas para as freguesias e para as aldeias, vamos procurar, tanto possível, e já falei nisto até numa Assembleia Municipal anterior, uma questão também colocada, vamos procurar fazer substituição, mas todas as placas informativas ou direcionais e também de trânsito é caro, temos que ir repondo, e temos feito essa reposição, algum tipo de placas vamos ter que adquirir, e aí, como sabemos, temos que fazer alguma... ser seletivos, porque não conseguimos, de um momento para o outro, assegurar todas estas questões. Uma palavra também de congratulação sobre, e acho que estamos todos, induídos do mesmo espírito patriótico de que o Engenheiro António Couteres ter sido eleito setor e geral das Nações Unidas, porque, de facto, é um grande orgulho para todos nós, um português assumir tão prestigiado, importante e responsável cargo, que é a de grande responsabilidade, portanto, é para nós um motivo de grande orgulho, como foi também, noutros momentos, o Presidente da Mesa da Assembleia das Nações Unidas, Freitas de Amaral, relembro, o Presidente de João Barboso, quando da União Europeia, portanto, vários portugueses a assumir chefias de índole, quer europeia, quer mundial, e de grande prestígio, portanto, mais um motivo, e este, sem dúvida, é um momento alto da nação portuguesa. Relativamente, eu pedia o favor, depois, à vereadora, a doutora Caramei, para falar sobre os transportes, mas, para concluir a minha intervenção, falaria sobre, e o professor Carlos Louco também, falar sobre a questão das luminárias, que o Engenheiro Pedro colocou, mas a recolha do lixo, dizer o seguinte, temos tido, ou verifica-se, sobretudo no verão, picos de lixo nos contentores, diferenciado e indiferenciado. Não é por acaso, em primeiro lugar, que a Engenheira do Ambiente e os serviços técnicos estão permanentemente, quando há, é porque, como sabem, Planalto Beirão, neste caso, a empresa, a quem foi adjudicado na região, estamos a falar de 20 e muitos municípios associados do Planalto Beirão, há uma recolha e tratamento destes lixos. No verão, claro que se agudiza o problema de haver muito lixo e, muitas das vezes, não conseguirem ter resposta. Mas procuramos sempre que há uma situação distorcida, ou pelo menos está a causar maus cheiros, ou não se consegue, efetivamente, recolher, em tempo útil, pedir, por favor, para fazer essa recolha, para que não se verifique mais o problema do mau cheiro e os lixos a transbordar. Mas dizer-vos que é por isso, e por outras situações, que temos aumentado a colocação, primeiro, dos contentores diferenciados, plástico, vidro e papel. Portanto, tivemos, e relembro, uma candidatura aprovada que vai ser subitada nos próximos dois anos, quase meio milhão de euros, 17 ilhas ecológicas, por todo o Conselho. Na Vila, será integrado ou não na Regenção Urbana a colocação desses contentores, porque o Planalto Beirão fez diretamente a candidatura que está para aprovação, a nossa expectativa nos próximos dias, são 5 ou 6 contentores desse lixo diferenciado e também outros e diferenciados que integrará a nossa Regenção Urbana. Nas freguesias estamos 17, ilhas ecológicas aprovadas, o que quer dizer que vai aumentar a possibilidade de termos mais contentores. A questão do indiferenciado, como disse, e o Sr. Vereador colocou, e bem, que efetivamente onde há mais atividade, em particular onde há restauração, há, sobretudo em picos, e por um lado é bom sinal, é sinal que há movimento e que efetivamente a restauração tem movimento e cria economia. Mas depois há esse problema, que é preciso efetivamente as folhas. Essa questão não estou certa. Tenho que perguntar aos serviços do município relativamente à diminuição de contentores. Não acredito. Não acredito que tenha existido. Antes, pelo contrário, temos aumentado de uma forma global o número de contentores indiferenciados à disposição das localidades. Agora, pode haver uma questão particular, foi desviado temporariamente, ou muitas das vezes até vandalizado, também acontece, até deixei com fogo muitas das vezes, é pá, acontece aqui em todo lado. Mas dizer que vamos verificar e analisar o que é que se passa, mas procurando sempre, e tem sido essa preocupação, de quando há uma recolha que não foi executada ou está atrasada, ou é preciso mais uma passagem, temos tido do lado da empresa e do Pão do Beirão a receptividade para garantir esse serviço, o que tem sido importante e é importante. Temos procurado também dizer não, e outros municípios fizeram-no, aumentar, por exemplo, a recolha de lixo nestes espaços ou nestas entidades, quer privadas, comerciais, quer empresariais, industriais, aumentar a tarifa ou quanto é que pagam por mês. Nós, vou usá-la, não o fez e não o vai fazer a curto prazo, ou não o pretende fazer. Porquê? Porque são agentes económicos importantes, quer nas aldeias, quer nas brasileiras, quer na economia do Conselho. E, portanto, mesmo que produzam mais lixo, vamos procurar, dentro do plano de recolha, garantir que se faça com qualidade e não criando esses problemas de nossos seres vivos. Eu pedi ao favor de, o Sr. Carlos Lugo, explicar a questão das luminárias desta empresa e depois também, Dr. Carla Maia, a questão dos transportes públicos dos nossos Cegas. Bom dia a todos. Em relação a essa questão do projeto de substituição total de luminárias no Conselho de Bozela, que é um projeto que começámos já há cerca de dois anos com a substituição de primeiro 500 e 1.000 luminárias, em torno de contas de Cegas e do Conselho, depois, mais recentemente, outras 510. Só que, entretanto, nós percebemos, como já foi dito anteriormente, que esta substituição estava a ser muito lenta em relação àquilo que nós pretendíamos. E tentámos encontrar outras soluções. fomos contactados por várias empresas a apresentarem projetos de substituição total. Uma delas foi uma empresa realmente sediada aqui em Bozela, que nos apresentou ao longo dos últimos meses várias propostas. E estas propostas foram dadas. E sempre tivemos contatos com essa empresa no sentido de ir alterando algumas itens dessa proposta que não estavam claros. Em relação à última proposta, que foi apresentada mais recentemente, portanto, pouco tempo antes de nós termos trazido aqui à reunião de Câmara, a proposta que nós apresentámos, e são luminárias, tinha ainda alguns pontos que não estavam claros e que nós procurámos da parte da empresa que nos parecesse cabalmente como é que aquilo iria proceder. E, na altura, isso não foi feito. E, por isso, é que não foi... Essa proposta não foi... Portanto, não foi à frente. Tenho alguma pena que a empresa, agora, a posterior, venha a dizer algumas coisas, do tipo que o vereador Pedro Silva aposentou, que iria ter um benefício de cerca de 900 mil euros ao longo de 16 anos, porque isso nunca nos foi apresentado assim. Havia ali vários pontos que estavam bastante incompletos e que não foram a tempo resolvidos. Nós estudámos essas propostas, nós, eu e o colega Pedro Ribeiro, e também técnicos da Câmara, e chegámos à conclusão de que a proposta não recolhia ainda necessária qualificação para ser também apresentada e aqui ser discutida. E, por isso, aqui abordámos por outro processo, que me pareceu o mais correto e aquilo que poderia, média e longo prazo, trazer melhores resultados para o município. Agora, à posteriori de uma empresa dizer que conseguia ter melhores resultados, é fácil. Agora, depois de acabar o jogo, e dizer que poderíamos ter resolvido as coisas de outra maneira... Posso só perguntar o concurso? Sim, por favor. Sim. Não, em termos desta... Os 900 mil euros não estão na proposta, foi o cálculo que eu fiz. E eram 900 mil euros relativamente à simulação que nos foi apresentada na reunião anterior. Ou seja, a poupança total será 1 milhão e 700 mil euros. Da parte dessa empresa? Da parte da gâmara? Agora, ao fim dos 16 anos, segundo a simulação que se apresentaram, se não houvesse restrição, pagavam 6 milhões de euros. Segundo esta simulação, poupa 830 mil euros. E, segundo a proposta desta empresa, poupa 1 milhão e 700 mil euros. Mas temos que fazer o negócio? Temos que comprar as luminárias à pateia? E, neste caso, mandamos fazer? Comprar? Sim. Se adquiríssemos, agora, na totalidade, todas as luminárias... Quanto é que era o investimento? O investimento, segundo a proposta que me foi despenalizada... Custa 2 milhões de euros, de grosso modo. Substituiu todas as luminárias. É inferior. 1 milhão e 800 mil euros. Seria 250 mil euros durante 5 anos e depois 127 mil euros nos 5 anos seguintes. Pois, mas isso implica que durante esses primeiros 5 anos... Há poupança. Temos que fazer esses investimentos. Temos que fazer esses investimentos. Teríamos que direcionar. Sim, mas com a poupança que se gera logo com a diminuição do consumo, o município só tinha que pagar 70 mil euros no primeiro ano, a mais do que aquilo que paga atualmente. Depois 64, 58, sempre a descer e a partir do 6º ano já tem uma poupança de 80 mil euros e sempre a subir até ao fim dos 16 anos. Pois, mas com esta solução que foi encontrada, nós que temos logo a partir do primeiro ano poupanças. Não temos que pagar mais, temos que pagar menos. Poupanças de 17 mil euros. E vai aumentando também sempre. Pois, mas 17... Não me parece significativo. E a poupança final é significativa. Agora, Sr. Vereador, deixe-me dizer o seguinte. Agora, depois das coisas estarem a acontecer, aparecem propostas milagrosas, grandes poupanças, grandes... Não! O Sr. Vereador explicou que fez reuniões de trabalho, pediu formas e esclarecimentos de poder someter e ter garantias que esta empresa poderia encaixar. Aliás, isto está citado no Conselho para nós, como sabe, é sempre a nossa estratégia da prioridade. Agora, não vamos para um processo ou permitir que haja uma questão desta monta de garantias que isto corre bem em termos de garantias da empresa, cumprir todos os requisitos e depois a seguir as coisas a meio que correm mal. E, portanto, o que está aqui a acontecer é que nós garantimos uma substituição, acabam os apagões e temos poupança imediatamente. Imediatamente, a partir do momento que o sistema é substituído. E é essa... Aliás, Peniche já fez o prestimento, alguns outros municípios de Paço Ferreira, outros municípios estão em curso e, portanto, o que nós queremos é, a curto prazo, resolver um problema às pessoas, aos nossos munícipes, que é acabar com os apagões, diminuir a nossa fatura. E é esse o propósito que o Sr. Carlos Lobo fez, de forma competente, com o Vereador Pedro Ribeiro e os nossos técnicos, para conseguir pôr isto em prática. Agora, essa empresa vem dizer que agora fazia mil e uma, fazia... Quantas reuniões é que o Vereador teve? Cinco ou seis, ou mais, relativamente a este processo. Para a frente, para trás, para o lado. Portanto, temos que caminhar. Isso é uma questão. E tentar caminhar num sentido sólido e com alicerces bem firmes. A proposta que eu tenho em mãos é de até dia 1 de agosto. Foi antes das reuniões que nós tivemos sobre isto. Esta proposta já estava formalizada. Ou seja, estes dados que eu apresentei aqui não foram ao posteriori. E depois, os apagões acabavam nem mesmo, porque a substituição das luminárias, segundo esta proposta, é semelhante àquilo que nós aprovámos. É a substituição total no imediato, com poupanças... É claro que o investimento é um pouco superior nesta, mas eu acho que, ao fim dos 16 anos, poupamos quase mais um milhão de euros. Sim, mas... Vamos perder um milhão de euros por causa de 50 mil euros no primeiro ano? Não, mas há aqui dois aspectos. Aqui dois aspectos têm que ser, por um lado, já foi dito, é o facto de que, apesar de tudo, significa que teríamos, nos primeiros anos, fazer um investimento. 70 mil euros, seja o que for, é dinheiro. Por outro lado, essa proposta que foi apresentada a início de agosto, eu não sei se agora, mas esse foi no dia 1 de agosto ou quando foi apresentada. É data de documento. Pronto, sim, isso é data de documento. Foi pedido esclarecimento em alguns pontos, que eu não sei se esse documento está aí, que foi aquele que me foi entregue, não estou a ver, portanto não posso dizer-lhe. Foi pedido esclarecimento em alguns pontos que não tiveram esclarecimento que nos fizesse fazer avançar com esta proposta, porque havia aí vários pormenores que não eram claros e que nos citou dúvidas e que procurávamos por sempre. Bom, para isso depois, se me permitisse, incrível. Há aqui uma questão que se torna intrigante. É que, de facto, eu desconhecia em absoluto que havia uma empresa do Conselho interessada em concorrer a esta substituição de luminárias. Nem sei de que empresas estamos a falar, portanto, não obstante, exercer com muito orgulho as funções de vereador desta Câmara Municipal. Portanto, o que significa que não foi equacionada sequer a contratação de serviços dessa empresa em reunião de Câmara, o que também não acho que seja muito decorativo. E depois estamos a falar, como diz o Sr. Vereador, Dr. Carlos Lou, de pormenores de ajustes, portanto, que não chegaram a ser concluídos. Portanto, se estamos a falar de pormenores, com toda a certeza que esta empresa deveria ser uma forte candidata, até porque é uma empresa do município, se é que é uma empresa do município, porque eu não sei de que empresa estamos a falar, portanto, seria curial que o serviço dessa empresa viesse... Eu percebo e estou de acordo no princípio consigo. Não, não, mas eu vou dizer, estou de acordo consigo, mas deixe-me dizer isto. Esta empresa não é especializada nesta área. E quando empresas que fazem tudo um pouco e não dão garantias, conforme o professor Casvou, de que este processo tem as garantias para que ser uma concorrente fiável, que é isso que estamos a falar, nós queremos é que isto corra bem. Não sei se é que fiável se não é. Está bem, mas eu estou-lhe a dizer, portanto... Está bem, mas é que a sua palavra é a palavra de Deus. Está bem. Tenha paciência, quer dizer, eu não sei se ela é fiável, se ela não é fiável. Agora, agora, eu nem sequer sei qual é a empresa que há. A empresa não está, esta empresa não é credenciada pela... como é que chama a... Se não é, exclui-se logo. Não é uma empresa S. Não é uma empresa S. Para poder concorrer a isto. Agora, se a empresa está em condições de poder... É isso que estou a dizer. Isso, liminarmente, exclui a empresa. Agora, se essa era a condição para exclusão, não valia a pena ter estado 5 ou 6 ou 7 reuniões, ou ter tido 5 ou 6 ou 7 reuniões com ela. Por isso é que são as que foram pedidas. Estes foram os documentos que foram pedidos. Vamos lá ver se nos... É outra forma de nós... É outra forma de nós fazermos este processo. E chegámos à conclusão que não era a forma mais viável. Até porque tinha que ter investimento da nossa parte, que nós não tínhamos. Nós discutimos aqui vários... Por nós também, vários nuances de outras empresas. Chegámos até à conclusão que eram quase todas do grupo EDP, não é? Sim, mas... Por que não? Porque, por um lado, nós estamos a fazer o investimento, estamos a comprar as luminárias e, do outro, não estamos. Eu fiz as contas do gasto total do município. De um lado está a fazer a comparação das poupanças, mas não tem que pôr no prato da balança, também o que estamos a pagar. E não está a pôr isso. Está a pôr? Quando nós não sabemos, quando for lançado o concurso, a empresa que vai ganhar, se vai apresentar uma proposta de 16 anos, de dociar, de dociar, de dociar, de dociar, de dociar... Nem sabemos se a porcentagem a apresentar é os tais 10% mínimos que está a concurso, se é 15%, se é 20%, o que é que é. Eu só fiz a comparação entre a simulação que foi feita e a proposta que foi feita... Mas essa simulação... E tive que usar a mesma base de comparação. Sabendo que se a simulação foi feita há 16 anos, esta proposta é até 10 anos. Sim, mas essa simulação foi feita para 16 anos, foi feita no pior cenário. Portanto, no pior cenário que seria uma empresa de ganhar o concurso apresentando 16 anos, que é o pior cenário, apresentando uma apresentagem de 10% que é o pior cenário, seria esse o ganho do município. No entanto, como é um concurso, naturalmente, as empresas concorrentes vão, se querem ganhar um concurso, vão ter que apresentar propostas superiores a isso. E, portanto, o ganho também vai ser superior. E, portanto, não estou a dizer que o ganho possa vir a ser, no final, 1 milhão e 700 mil, não sei, porque não estou dentre as empresas para saber o que é que eles vão apresentar, mas, naturalmente, o ganho vai ser maior. Mas, além disso, temos a vantagem de não ter que, à cabeça, avançar com investimento. Essa é que é a grande vantagem. Além disso, essa empresa que estamos aqui a falar... Não é uma S. E, além disso, é uma empresa que não é da área. Tinha-se que correr serviços externos, que não são do município. Não é nenhuma empresa do município. E, além disso, tinha apresentado um conjunto de propostas que tinham vários efeitos vivícios de, digamos, de compor o processo. E, por isso mesmo, é que nós pedíamos, ao longo dos meses, que fossem retificando esses problemas. Algumas delas situações, que aqui não vale a pena estar a falar, mas que eram bastante... Eram incríveis as propostas que eram feitas. E, depois, quando foram feitas as contas, e chegámos a concluir que aquilo não batia nada certo, fomos sempre pedindo à empresa para retificar, para alterar, e isso foi feito ao longo dos meses. E, por isso mesmo, é que, quando chegou a altura, temos que decidir. Tínhamos, no prato da balança, uma proposta que era uma proposta que implicava que não teve nenhum tipo de investimento, que ia investir a ganho logo ao primeiro ano, e tínhamos lá do lado uma proposta de uma empresa que tinha de investir em investimento, que não oferecia-nos muitas dúvidas em relação à proposta que eram ali, e vários pormenores que não estavam esclarecidos, e, diretamente, que no acto de decisão tínhamos de tomar a decisão para aquela proposta que nos pareceu a mais aceitável para o município. Podemos, daqui a 10 anos, virar-nos a chegar à conclusão que não foi a melhor. Mas isso é fácil, como eu disse há um bocado, fazer as contas no final do resultado. Agora, nós temos que fazer a análise do problema antes. Podemos no prato da balança, temos lá de uma coisa, temos lá de outra coisa. E, como disse ali o colega, peraí, do Pedro Ribeiro, a grande diferença é que, numa das propostas, nós tínhamos de fazer investimento. Muito ou pouco, tínhamos de fazer investimento. Pode-se chegar à conclusão que 70 mil mais 17 mil ganham, portanto, quase 90 mil ganham. É pouco, mas nós chegamos à conclusão que era muito. Por outro lado, tínhamos uma proposta que tínhamos logo à cabeça um ganho no primeiro ano de 17 mil. Ok, pode parecer pouco, mas íamos ganhando sempre cada vez mais. Não temos de ter preocupações, porque é da responsabilidade da empresa que ganhar tudo que tem a ver com este sistema. Além disso, uma outra vantagem, que aqui ainda não foi referida. Neste momento, quem faz o controle das leituras, das luminárias, é a EDP. Com os problemas fáceis de compreender que isso vai. Ela está a fazer a leitura daquilo que lhe interessa. E, portanto, nós não temos nenhum controle, não sabemos se aquilo que está a ser lido está correto ou não está correto. Eu não estou aqui a levantar nenhum tipo de... Mas, é verdade, podemos ter essas dúvidas. Ao avançar com a empresa, com este modelo, a empresa ganhar interesse é que aquilo seja bem medido. Porque quanto mais bem medido for, mais ganha. Portanto, tínhamos logo daqui dessa parte, dessa empresa, mais este outro ganho. Enquanto que se fosse por projeto dessa empresa, tínhamos o mesmo problema. Podíamos ganhar isso se as leituras fossem feitas, fossem leituras corretas. Mas se continuassemos a haver erros, como continuava a haver todos os anos nas leituras lançadas pela EDP, nós, cão a chegar ao final do ano, não sabemos se ganhámos ou perdemos. Eu posso dizer isso, porque mesmo neste momento nós fizemos sugestão de cerca de mil luminárias LED, e ainda não conseguimos obter da parte da EDP um resultado claro do benefício dessa substituição. Porque as leituras que a EDP, que nos apresenta todos os meses, vêm com correções do mês anterior, com alterações de dois meses anteriores, e é uma confusão de tal maneira que nós não conseguimos ter ainda neste momento noção da vantagem da substituição. Portanto, também por essa razão, é que este processo lançado através, num processo de unidade do S, tem para nós outra garantia, que a empresa que ganhar interessa-lhe que a leitura seja feita o mais fielmente possível. Porque quanto mais fiel for, e quanto maior ganha for apresentado, mais ela ganha e mais nós ganhámos. E por isso mesmo, temos também essa impressão. Estás rascido. Diga, diga. Diga, diga. Em relação a essa questão da leitura, segundo a proposta que eu tenho, o pagamento é fixo. Não depende da leitura. Pois, o pagamento é fixo. Mas depois nós temos que pagar a EDP o consumo. E se a EDP também paga, sim, mas aqui pagamos com uma empresa a controlar, e ela que vai a partir daí fazer o controle em cada PT, em cada PT existente no Conselho, ela que vai fazer a leitura todos os meses do quanto é que é o consumo. Portanto, essa empresa... Quanto mais poupança, mais ganha. E mais ganha o município, porque a poupança é partilhada. No caso dessa proposta, a empresa não tem interesse em controlar isso, isso não interessa nada, porque o que ela ganha é aquilo que nós vamos pagando todos os meses. E, portanto, significa que nós podemos estar a ganhar de um lado, mas, por outro lado, se a EDP continuar a fazer leitura, as portas estão a fazer até aqui, tão irregulares como tem feito até aqui, nós não conseguimos ter o lucro que pensávamos ter. E esse é o problema. É verdade. Verdadeiro. Muito bem. Só outra coisa. Neste estudo, a empresa diz que o consumo da tecnologia LED foi inflacionado de 20%. Estou a falar relativamente à questão de isto de ser apenas uma simulação ou no pior cenário. O que eu quero dizer é que isto, segundo o que a empresa diz, foi feito de modo conservador. Portanto, o consumo da sociedade pode ser maior do que o que está aqui apresentado. Já foi explicado que essa empresa não é uma empresa S. Está-se a substituir uma outra qualquer empresa. E para este concurso e para este procedimento só foram admitidas empresas recredenciadas para poder concorrer, para ter garantias que este processo vai correr bem. E, portanto, foi isso. O professor Carlos Lobo, o ING e Pedro Ribeiro já explicaram. As coisas estão a acontecer. Foi feito com esta empresa devido a reuniões, recimentos e afins. Não foram acalculados aquilo que eram as garantias com a nossa equipa técnica e aquilo que seriam as condições básicas. Portanto, não podemos fazer nada porque não é a sua área, sua especialidade. É uma área em que ela não é especialista. Se fosse especialista, estaria em condições. Não é especialista de ensaio. Não pode concorrer porque não fez os devidos de descascimentos em tempo útil. Eu pedi à variadora Carla Maia para fazer os descascimentos e fizer o favor sobre a questão dos cartões sénios e a questão da poupança ou dos transportes públicos. Muito bom dia. Eu não sei se percebi muito bem a dúvida ou preocupação do variador. Tem a ver como a notícia que surgiu pensou no jornal local relativamente ao transporte gratuito de São Pedro do Sul. É isso, não é? Portanto, para os sénios. Pronto. É escravo-se que é uma medida que foi implementada pela Câmara Municipal de São Pedro do Sul para os residentes de São Pedro do Sul. Portanto, só os sénios de São Pedro do Sul, os residentes de São Pedro do Sul, é que podem lhes oferir desse apoio gratuito. Pronto. Há semelhança que o município de Vozela que tem um conjunto de regalias também para os sénios, inclusive relativamente ao transporte, que neste momento está um protocolo assinado com as empresas de transporte, para apoiarem em 50% o transporte gratuito dos nossos sénios. Portanto, o facto de ser gratuito em São Pedro do Sul o transporte, portanto, os outros 50%, eu não acredito que haja aqui duas medidas, duas medidas para conselhos relativamente às empresas de transporte, os outros 50% eventualmente será a autarquia a, portanto, a suportar. Relativamente a São Pedro do Sul, portanto, para além da questão de nós neste momento temos um protocolo estabelecido e assinado pelas empresas de transportes públicos, neste momento há a garantia de nós avançarmos com 50% do transporte gratuito para os nossos sénios, a par de todas as outras medidas que o município de Vozela já apoia aos sénios, desde a parte da saúde, desde a parte da habitação, desde a parte do tarifário social, na água e no presídio de sólidos urbanos e assim como outras medidas que estão no nosso cartão sénio ou que vão estar no nosso cartão, nós já temos aprovado só temos que... Eu não sei se era essa dúvida, era se efetivamente isto iria abranger, por exemplo, pessoas de outros conselhos, vereador, era isso? A notícia não... Não explica, mas não. E no fundo é uma medida como outra medida qualquer conselho implementa, portanto, é, no fundo, medidas locais para pessoas que residem naquele conselho. É, portanto, uma pessoa que vai, imagino, de Lourosa, que é o botão mais próximo de São Pedro do Sul, vai de Lourosa até São Pedro do Sul, o universo não tem transporte gratuito, portanto, paga o bilhete normal. Assim que só um de Lourosa, se nocava a vozela, portanto, terá depois o apoio de 50% dentro desse protocolo que nós temos com as empresas de transporte subindo. Está bem? Pronto, se calhar foi só uma notícia que estava escrito depois que se calhar surgiu a ser dúvida. Tá. Muito bem. Vamos, então, entrar no período de ordem do dia. Apreciação e aprovação da ata da reunião ordinária de 16 de setembro. Alguma questão? Podemos colocar a votação? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Alteração à data da reunião de 21, previsível dia 21 de outubro. A proposta é que, como compreendem por a questão da preparação do orçamento, a proposta é que possamos fazer a reunião dia 31 de outubro. Quem vota contra? Quem se abstém? É tão aprovado dia 31 de outubro para a realização da próxima reunião ordinária. Já agora, Sr. Presidente, se me dá licença este comentário de foice, nós tínhamos programado, portanto, que nesta reunião de hoje, mas até se tinha falado que atualmente uma reunião extraordinária seria convocada para a desubicação das obras. Ah, sim, sim, está bem. E era saber, portanto, como não é difícil na ordem de trabalhos, é saberem não está pronto. Não está pronto. Não está pronto. Foi para uma das empresas que tem que oferecer um abençoamento. Ah, por causa de... Mas qual é o procedimento? Qual é o procedimento? Peço desculpa. É do parque do Cine Teatro. É do Cine Teatro. Portanto, dada a pertinência e a urgência que existia. Se calhar... Eu ontem perguntei só se o técnico não está pronto. Se for necessário, entretanto, faremos uma reunião extraordinária. achava que era tardia para ser tratada na reunião de hoje. Sim. O Serviço Técnico tem que aprontar o caderno de encargos e as medições e isso tudo, mas se for necessário convocaremos para uma reunião extraordinária, para esse efeito. Mas esta fica marcada porque é o orçamento, o plano de orçamento que vamos decidir 31 de outubro. Terceiro ponto. Atribuição de subsídios às coletividades do Conselho. Eu pedi ao favor da vereadora Arlamaya fazer uma explicação genérica ou se quiserem os seus vereadores deixar um esracimento relativamente a esta... Eu recebi agora, portanto, não dá para... Com base no... Proposta, não é? Do ano anterior falar alguns... Sim, para as medidas exigências. Ou seja, em termos genéricos permitem é todas as associações que têm atividade que cumprem os requisitos de apresentar plano e orçamento e relator de atividades porque também somos... Temos regras que somos auditados. Cumprindo essas regras a vereadora e os técnicos fizeram a avaliação dos apoios a atribuir mas, grosso modo, os valores estão... São similares à proposta de 2015. Podemos colocar, então, este ponto à consideração. Quem vota contra quem se abstém é aprovada a atribuição de subsídios às coartividades culturais e recreativas do Conselho para 2016. Quarto ponto. A atribuição de subsídio pessoal não decente tem a ver com procedimentos similares a outros anteriores relativamente a pessoal auxiliar nas escolas de apoio. Portanto, as juntas de freguesia são nossos parceiros. Portanto, alguma questão? Podemos colocar também este ponto à votação. Quem vota contra quem se abstém é aprovado por unanimidade. Pedia aqui ao professor Cajú para fazer uma explicação da revogação das deliberações e, atribuamente, este processo. Portanto, estas deliberações tinham vindo à reunião de Câmara no dia 19 de Agosto, só que, entretanto, houve necessidade de alterar os valores que não estavam ainda fixos na altura e, entretanto, com o começo do ano do ativo já temos valores mais certos e, por isso mesmo, é que há necessidade de revogar essa deliberação e, novamente, pôr nova deliberação para as juntas freguesias que, na altura, tinham sido deliberadas, que era a junta freguesia de Alcofra, a união de freguesias de Patonso e Vila das Donas, a junta freguesia de Dentosa e a união de freguesias de Valuzela e Passos Olharigos. Olha... E o Fornel de Monte. Saiu por causa daquela questão. Sim, senhor. O Fornel de Monte saiu porque, portanto, foi apresentado na mesma altura que foi apresentada as outras juntas freguesias a proposta do valor a ser pago. Aliás, eu sei que em Assembleia de Freguesia esse assunto já foi apelorado e foi pena o senhor Presidente da Junta não ter esclarecido cada aumento da situação porque o que se passou foi o seguinte. Ainda no verão passado, antes de... Já há bastante tempo, agora não sei precisar em que data, nós convocávamos todos os presentes de junta e o União de Freguesia para uma reunião por causa desta situação. Vieram todos os presentes de junta no caso de Vintosa não foi o presente de junta mas veio o secretário que costuma estar a comparecer não veio o presente de junta mas a Fornel de Monte. Foi discutido portanto a proposta de apoio às juntas para fazerem este tipo de transporte as juntas fizeram uma proposta de aumento de valor e para terem uma ideia o valor que estava a ser pago no ano passado era de 40 cêntimos o quilómetro as juntas vieram apresentar uma proposta de 50 cêntimos por quilómetro por causa das despesas que tinham por fituras depois nós reunimos o par técnico e a proposta que fizemos a todas as juntas seria de 45 cêntimos em relação ao Fornel de Monte havia uma exceção que passa a explicar que é para esclarecer que cada aumento a situação temos que ver que em relação a estas quatro juntas que estão a fazer transporte se o funcionário que está a fazer transporte escolar é um funcionário cedido pelo município mas que está na junta portanto quer dizer que naquelas horas em que ele está a fazer este transporte não está a trabalhar para a junta especificamente para as funções que lá está a atribuir no caso do Fornel de Monte mas é pago pelo município pago pelo município no caso do Fornel de Monte não é o caso o funcionário que lá está atribuído não faz estes transportes e portanto quer dizer que nestas uma hora de manhã ou uma hora e meia de manhã e uma hora e meia de tarde ele está a cumprir as suas funções dentro da feita enquanto nas outras feitas não acontece e por isso mesmo foi proposto que no caso do Fornel de Monte o valor seria inferior ou no caso das outras feitas o valor era superior para compensar estas horas em que ele não estava a trabalhar para o serviço da freguesia esta proposta já no outro dia fico com alguma dúvida vamos perceber vamos ver o caso por exemplo de Lentosa o funcionário que está atribuído à junta que é o nosso funcionário que está atribuído à junta que está a fazer os trabalhos do dia a dia do dia a dia da junta entre as sete e meia da manhã e as nove da manhã de manhã e as cinco e tal da tarde e as cinco horas da tarde às seis e meia não está a fazer esse serviço mas está a fazer o serviço transporte escolar portanto não está a fazer o serviço da junta mas está ao nosso serviço novamente portanto quer dizer que as freguesias estão a ser prejudicadas essas freguesias por isso o valor a ser pago a essas freguesias tem que ser superior eu não vejo isso com o livre respeito em relação ao fim que estão a ser prejudicadas nem mereciadas a um serviço portanto que está a ser gerido por a junta mas comparando o que acontece com estas freguesias com a freguesia de forneio de monte há uma diferença o funcionário está a tempo inteiro a servir-se à junta portanto mas a carrinha não é autónoma mas outra coisa é a carrinha por isso é que o valor que é pago pela carrinha seria um valor também fixado portanto temos aqui dois valores um lado o valor da freguesia da utilização da carrinha para o outro lado o valor de ser utilizado o funcionário que em vez de estar a serviço da junta volta a ser serviço da câmara porque é da responsabilidade da câmara das portas escolar portanto está protocolado com a junta de freguesia tanto quanto julgo saber não é? sim mas a questão durante o período é que o pessoal está a explicar é durante há funcionários que são pagos pelo município mas estão no acordo de execução protocolados com a junta de freguesia para estarem ao serviço da freguesia há aqui uma diferenciação o fernel de monte quem faz o transporte não é o funcionário quem fazia ou quem fazia fazia não faz agora ou deixou de fazer e na questão das outras freguesias é o funcionário que está no acordo de execução portanto há aqui duas situações diferentes isso é relevante peço desculpa que não consigo entender qual é relevante porque se aquele funcionário portanto na questão do fernel de monte que é exceção como acabam de me dizer não faz o transporte outro funcionário estará a fazê-lo e portanto é um funcionário nosso é um funcionário nosso que não está associada à junta não está atribuída à junta é um outro funcionário porque o funcionário que está na junta de freguesia de freguesia de freguesia de fernel de monte que é nosso funcionário não cumpre os requisitos para fazer transporte e está a tempo inteiro para fazer o serviço da junta de freguesia mas deveria cumprir pois devia mas não é da nossa responsabilidade não cumprir é da responsabilidade dele e portanto nós para garantirmos um transporte de qualidade para cumprirmos para cumprirmos um serviço de qualidade garantindo aos pais e ao nosso descanso que quem transporta garante os requisitos mínimos para o fazer damos o aval não cumpre não faz mas não digo não é necessário dizer mais disso tudo doutor Menezes a questão é tão simples como esta nas outras juntas de freguesia onde são os nossos funcionários que estão a fazer o serviço de transporte escolar isto significa que naquelas horas em que eles estão a fazer o serviço de transporte escolar não estão ao serviço de junta entendo isso estão ao serviço de município e portanto nós ao valor que pagamos pelo transporte damos mais uma compensação por essa situação como no caso do Foneiro de Monte é só o transporte não damos essa compensação mas não devia ser pronto mas isso é o seu entendimento agora não é o meu entendimento é do senso comum não o senso comum é por ser do contrário ah é? é evidente então se eu tenho um funcionário que naquela hora não está ao serviço de junta a junta não pode ser não deve ser compensado por isso até porque é que não lhe põe lá um funcionário e acompanha as outras juntas mas está lá o funcionário não mas é que o funcionário como já vimos não deve ou não pode desempenhar aquela tarefa portanto mas o presidente da junta não tem culpa por isso pois há uma beneficia dele ou está lá a tempo inteiro ele pode começar logo às oito da manhã a trabalhar para a junta não está a trabalhar para o município não é nada como ter que arranjar um motorista para ir fazer aquele transporte específico para garantir que as crianças podem vir para o centro escolar de Ventosa tem mesmo que ser visto uma enxada na mão mas com o volante não com o volante exatamente é isso é tão claro como isso exatamente isso o que o que se quer dizer não é só isso é mais do que isso mas estou comentado nem nunca me ouviu mas agora veio esta questão que me vai obrigar mas eu agradecia que o vereador explicasse o restante questão foi apresentada estas propostas em princípio de agosto a todas as juntas neste caso às cinco e da parte das outras quatro houve concordância da parte da junta da junta de final de monte não foi dito nada no dia em que houve assembleia municipal em setembro 1 de setembro ao fim da assembleia municipal o seu presidente da junta veio falar comigo a dizer que não concordava com a proposta tinha-lhe desculpe o seu vereador mas tinha-lhe feito chegar a proposta há um mês atrás sim e ele não tinha dito nada e naquele dia em que estávamos a começar o ano letivo em que estávamos com digamos com esta com esta pressão em cima de nós é que ele vem dizer que não concorda com a proposta estivemos aqui a conversar foi aqui aqui no andamento do edifício e depois eu disse ao seu presidente da junta não vale a pena estarmos aqui vamos lá cima temos uma eu ia estar numa reunião na escola em que ele também ia estar e vamos esclarecer isto perante os pais vamos falar com calma para ser esclarecido isto lá em cima em Forneiro o seu presidente da junta chegou já no final da reunião portanto já tinha acabado a reunião eu já estava cá fora ele chegou conversámos e eu tornei-lhe a explicar esta situação e ele disse que não concordava e eu nem quero aqui publicamente dizer coisas que ele me disse na altura foram demasiado graves mas isso acho que fica com a consciência dele na altura ele disse o seu presidente da junta é sim esta é a proposta que nós temos e esta proposta que nós temos é sim porque ele podia vir discutir o facto de em vez ser no caso a junta fazia em Forneiro Monte em vez de ser 37 ou 38 ou 100 porque nós estávamos a apresentar fosse 40 que achava que podia ser que não mas ele achava que devia ser os 40 e 500 como os outros quando as intenções não é igual e eu for lhe dito não é igual não pode ter mesmo tratamento o seu presidente desculpa aí a questão não é sobre essa o que disse o seu presidente da junta é que quem devia pagar os transportes era a freguesia vizinha chegou-me a dizer quem devia pagar porque o contexto como o jardim de infância de Forneiro Monte foi encerrado porque não tinha quatro e quinzas nenhumas e os meninos que havia três estão a ser transportados para a Ventosa ele chegou-me a dizer quem devia pagar o transporte dessas meninas era a freguesia Ventosa chegou-me a dizer isso uma das coisas que ele me disse e eu disse ao seu presidente da junta para já isso não é um assunto que me diz respeito se quiser falar com o seu colega falo mas se quiser falar com o seu colega falo agora acho que não é justo até porque quando foi reunido quando se fez a reunião e foi decidido tanto os pais que o jardim de infância de Forneiro Monte teria que fechar porque só devia ter três crianças com uma das crianças que já estava já era a Ventosa foi assumido ali para o presidente da junta que assumia a responsabilidade de ceder a carrinha para transportar as crianças portanto com os custos inerentes para a Ventosa e depois agora estava a dizer aquilo estava ao contrário e aquilo que tinha sido combinado tivemos essa conversa e eu disse ao seu presidente da junta reúna com os seus colegas e tome uma decisão porque nós está a começar o ano letivo e nós temos que saber se vamos ter a carrinha da junta da feguesia disponível para fazer este transporte ou não e ele depois passado uns dias na semana seguinte disse-me que não estava disponível e portanto a partir daí tínhamos que fazer nós, município às nossas custas esse transporte com o funcionário que já tínhamos previsto para fazer este transporte e neste caso com a nossa carrinha portanto quem está a segurar o transporte é o município de Voazela das crianças Forneiro Monte para a Ventosa para a Ventosa e aliás posso dizer que falando com o secretário da junta de Ventosa sobre este assunto ele mostrou logo de disponibilidade sempre um estou de disponibilidade em buscar os meninos da Funil Monte porque ele vê o interesse de ter lá as crianças porque é aquela escola que está aberta portanto agora o Sr. Presidente da junta da Funil Monte na minha perspectiva cometeu aqui vários erros primeiro foi convocado para uma reunião não apareceu nem esqueceu porque é que não esteve presente foi-lhe enviado a proposta atempadamente um mês antes não disse nada enquanto os colegas responderam afirmativamente e reparem que eles tinham aposentado uma proposta de 50 centros foi-lhe contra proposto 45 e eles aceitaram porque ele também não teve aceito e aceitaram e depois no começo do ano letivo portanto na altura em que a pressão é maior vem ter esta conversa de ser que não aceita e na reunião com o Benferno Monte com os pais vem na reunião no final vem no final não quis escurecer isto é a minha opinião perante os pais de toda a situação e sei que depois em Assembleia de Freguesia apresentou o problema e evidentemente não apresentou o problema com toda esta clareza agora a opinião pública que ouça e que escute e que tem essa opinião mas na nossa perspectiva esta Junta de Freguesia com situações diferentes não podem ser tratadas perante esta situação da mesma maneira a verdade toda é que um funcionário que está na Junta de Freguesia de Foneiro Monte está ao serviço inteiramente da Freguesia para fazer as suas funções como disse ali o seu vereador andar canchado na mão outra situação não está para transportar as crianças nas outras Freguesias nas outras Vila Freguesia esse funcionário está hora e meia duas horas dependendo da situação mas aí tratamos de todas da mesma maneira para nessa altura estar ao serviço município fazer o transporte escolar e por isso mesmo decidimos que o valor tem esta pequena diferença para digamos recompensar ou pagar estas horas que o funcionário está ao serviço município Muito bem está explicado agradeço a explicação vamos votar a revelação da revelação 319 320 321 e 322 antes da votação qualquer uma destas deliberações tem a ver com o valor não pronto antes da votação precisa ser escravidiva porque eu tenho preciso escravidiva claramente uma delas tem está-me a ter visto o valor e não é necessário porque nós é que estamos a ser o serviço certo ok vamos colocar uma votação quem vota a conta quem se abstenha uma abstenção aprovada por maioria o sexto sétimo oitavo e nono ponto tem a ver com transportes escolares com valores diferentes não é para que se possa incrementar o subsídio mensal a apresentar durante 10 meses portanto setembro 2016 a junho 2017 é isso podemos colocá-los todos em conjunto a votação em volta a conta quem se abstenha aprovado por unanimidade o ponto exatamente o sexto sétimo oitavo e nono ponto o décimo ponto foi o ponto que eu pedi a permissão para introduzir na ordem de trabalhos e tem a ver concretamente com o pedido de duas empresas para se instalarem no parque ou na zona industrial do Monte Cavalo de Vosel primeiro uma empresa uma empresa unipessoal tem uma vasta experiência na rolha de materiais de reciclagem tratamento desses materiais e também a venda de pensas usadas que solicita uma área a instalar aqui no nosso parque neste parque industrial de 5 mil metros quadrados mas a proposta peço desculpa é de 4 mil e 500 metros quadrados um lote que julgo satisfaz houve conversações nesse sentido prevê criar 5 ou 10 postos de trabalho e naturalmente ficar com a sede social aqui instalada em Vosela nesta área concreta de reciclagem de plásticos e de outros materiais e reutilização e portanto temos o lote número peço desculpa Palma o preço que pomos é de 1 euro a 1 metro quadrado eu peço desculpa é o número da reciclagem de 19 lote 19 só para localizarem é encostado ao Vítor dos Pastéis e que era da família Moura que entretanto pedimos a revogação e que agora ficaria e ficará é 1 euro metro quadrado Exatamente 1 euro metro quadrado por pontos esta digamos que era a linha A ou o primeiro ponto do ponto 10 que estamos a pôr a venda de um lote portanto é o lote peço desculpa 19 não é? o euro metro quadrado portanto é a entrega daquele lote 4.500 se não estou em erro metros quadrados deste lote o outro lote portanto quem volta a conta quem se abstém aprovado por unanimidade o ponto seguinte é uma empresa de capitais estrangeiros neste caso concretamente do Brasil HK ZX Cosméticos Eco Naturais Tecnológicos Limitados é uma empresa que prevê criar aproximadamente 50 postos de trabalho que sabemos sabemos e temos acompanhado já candidatou ao Portugal 2020 este projeto na nossa zona industrial e que prevê integrar uma área importante tem a ver com produtos cosméticos e que o lote que propomos que é de 11 mil metros quadrados é o lote número? o lote número 42 aqui como em primeiro lugar é uma empresa que prevê um número de lote um número de postos de trabalho significativo relativamente aquilo que tem sido a instalação das empresas no Conselho prevê 50 postos de trabalho e na negociação que fizemos com o empresário que visitou há alguns meses e recentemente também o espaço e o Conselho apontando as relevâncias e as características o porquê de se instalar nosso Conselho que certamente já observaram foi e proponho neste caso algumas propostas vão ter que ir à Assembleia Municipal e propomos que seja a Assembleia Municipal a decidir que é isentar o IMT isentar durante 3 anos a derrama para esta empresa de capitais estrangeiros como disse e a proposta agora aqui que temos que ser nós a deliberar é que o preço seja de 1 euro metro quadrado mas que haja uma isenção de taxas de licenciamento da obra taxa neste caso isenção da taxa de licenciamento da obra porque efetivamente quero-vos dar nota disso havia vários municípios a querer ficar com esta empresa porque efetivamente é apelativa e Vousela o nosso conselho o nosso parque industrial que foram todos eles apresentados foi aceite por várias razões que certamente já verificaram a qualidade do ar a qualidade das águas e também a estratégia do município assente no parque natural e a questão ambiental que é valorizável e importante para a empresa no contexto da imagem que quer passar para a venda de seus produtos ligados com a ecologia e os produtos cosméticos e portanto a proposta é que façamos a entrega do lote número 42 por valor de 1 euro ao metro quadrado isenção das taxas de licenciamento e que possamos propor para a próxima ação municipal também seja isentado o IMT e a derrama há 3 anos Sr. Presidente esta empresa prevê quantos postos de trabalho? há 5 anos criar 50 postos de trabalho e portanto é um passo relevante era para trazer e dar nota aos seus vereadores que uma empresa e dar esta nota que segunda-feira vai começar a formar 44 colaboradores num espaço alugado aqui em Vozela que aquele lote não, outra lote de empresa que a informação não estava ainda da parte da empresa formalizada mas há entendimento que aquele lote que foi terraplanado e que foi subjamente abordado aqui nas nossas reuniões que será entregue numa empresa de capitais portugueses que exporta 98% do que produz e segunda-feira em Vozela vai começar a formar 27 pessoas do Conselho de Vozela para integrar nos seus quadros e na empresa sediada aqui em Vozela e 17 pessoas oriundas da região todos os conselhos vizinhos portanto são 44 pessoas que vão começar no Parque Industrial de Vozela a ter formação até janeiro-fevereiro do próximo ano se não estou em erro para entretanto serem acomodadas no lote porque também esta empresa a tal empresa que vai ser decidida numa reunião posterior vai já candidatou ao Portugal 2020 a instalação as infraestruturas e o equipamento para começar a elaborar em Vozela uma empresa oriunda do litoral neste caso concreto do Conselho de Ovar e que vai começar segunda-feira e fizemos um caminho conjunto com o Instituto de Emprego e Formação Profissional também está a dar apoio em todo este processo segunda-feira vão começar aqui em Vozela 44 pessoas a ter formação para integrar a outra empresa mas isto será decidir numa reunião posterior esta empresa candidatou HKZX Cosméticos Eco-Naturais Tecnológicos Limitada candidatou ao Portugal 2020 foi estabelecido esta proposta de condições para optar por o Conselho de Vozela e portanto está neste pé neste ponto de podermos decidindo favoravelmente podermos ter aqui uma empresa a nossa convicção no primeiro segundo trimestre do próximo ano começar a instalar-se no lote logo do outro lado da linha do seguimento deste Família Moura este que agora decidimos anteriormente é a linha logo posterior um hectare naquela zona marginal e contígua à antiga linha de Valdoboga e portanto na direção a série em direção o lote a seguir à linha é do outro lado da linha portanto este foi instalado entre o Vítor e a linha o que decidimos anteriormente a unir pessoal e este lote será o lote logo a seguir a linha não tem que ser ter a boa nota vamos fazer por acaso não dei essa nota vamos fazer um pequeno arranjo daquele espaço porque efetivamente para ter como diz e sempre fendeu que tenha condições dignas para que depois o empresário possa instalar aquilo que é a sua área e ficava se não estou em erro 3 mil metros quadrados de área coberta mas depois quer ter a possibilidade e diluo aqui de poder expandir portanto é uma boa notícia quero-vos dar uma nota já agora antes de decidirmos esta questão e que bem a talho foi-se o município de Vousela de acordo com os indicadores do Centro 2020 que é quem financia e a plataforma dos primeiros e mais comunitários para a região centro no distrito de Viseu neste momento Vousela tem empresas que candidataram e com projetos aprovados no valor global de 7,8 milhões de euros de projetos aprovados 19 projetos quero-vos dizer que o conselho no distrito de Viseu que só supera Vousela é Viseu com 7,9 não são mais de 50 mil euros de investimento no conselho de Viseu relativamente a Vousela portanto no ranking do distrito de Viseu Vousela neste momento é o segundo município com mais investimento empresarial industrial de acordo com os financiamentos candidatados só centro 2020 financiamentos comunitários e nacionais as várias empresas dar uma nota relevante que a empresa Sistil New Sistil tem o investimento também aprovado a rondar os 3 milhões de euros para começarem a instalar a sua unidade todas as outras já estão a laborar ou foram criadas entretanto pelo conselho mas o que é relevante e que acho que é um motivo de ativo para todos nós é que o segundo conselho do distrito que mais investimento tem neste momento aprovados no centro 2020 é Vousela com uma diferença de um conselho que é o nosso seto distrito que tem mais de 50 mil euros que é 7,95 milhões de euros e nós temos 7,8 quase 7,9 milhões de euros também de candidaturas aprovadas Sr. Presidente não sei se não tinha estado aqui dentro e depois não apanhei quando falaram as 44 pessoas que tinham de ter formação não tem a ver com esta empresa não é nesta empresa eu dei nota é que a outra empresa aproveitei é explicar que o outro lote que foi terraplanado é para uma outra empresa e que essa empresa que vai ficar neste terreno terraplanado vai começar a formação de 44 colaboradores potenciais colaboradores em Vousela segunda-feira em Vousela em espaço alugado da empresa Manel Dias e Primo num dos pavilhões segunda-feira vai começar a formação de 44 colaboradores 27 pessoas do Conselho de Vousela 17 conselhos vizinhos mesmo sem construção não é visto? espaço alugado para ver que a determinação do empresário em começar de imediato a trabalhar em Vousela e que fez a candidatura ao Portal 2020 tudo isto tem o seu percurso e que depois vai instalar uma unidade naquele espaço que está terraplanado e definitivo digamos assim para modelos de quadros porque é nessa área que trabalha quadros desde cortiça até interativos digitais e que como disse exporta 98 aproximadamente 97 no ano anterior 97,8% daquilo que produz e tem neste caso num Conselho do Litoral 600 postos de trabalho a laborar presentemente portanto uma empresa muito sólida e que é uma ótima notícia também para o nosso Conselho ter uma empresa desta envergadura a vir a laborar e trabalhar para Vousela e criar postos de trabalho em riqueza que é isso que ambicionamos sempre esta em concreto também é uma empresa muito relevante HKZX Cosméticos Econaturais Tecnológicos é uma empresa de capitais estrangeiros que tem uma unidade neste caso no Brasil muito relevante e que quer integrar um mercado europeu e também abastecer outros mercados e encontra em Vousela boas condições para cumprir aquilo que é o seu designio em particular até posso-vos dar esta nota já trabalhar com uma empresa de Vousela nomeadamente nos rótulos neste caso o moinho para poder ter um produto diferenciador seja o produto que está no interior das embalagens seja até na rotulagem ou na imagem e no processo que quer projetar no contexto mundial e portanto esta proposta e que vamos decidir se me permitisse ou se quiser já fazer a votação portanto fazemos já a votação mas eu queria depois apenas duas notas que me parece importante se fazer aqui por favor à mesa uma delas começo por essa portanto é congratulado exatamente pelo investimento que está previsto para Vousela que é o segundo maior do distrito é muito importante segundo lugar chamar a atenção e tenho a certeza que também não se terá esquecido nem estará descuidado que nem sempre a quantidade do investimento vai repercutir na quantidade de postos de trabalho e muito menos na qualidade de postos de trabalho que vão ser criados nesse município portanto chamar a atenção do Sr. Presidente para que efetivamente essas empresas portanto fazesse uma análise criteriosa para saber se justifica ou não gastar dinheiro para não estarmos como o nosso povo diz a gastar cera com fraco de fundo depois congratular-me também pelo facto de nós termos aqui um equilíbrio portanto há uma empresa de reciclagem que eu cuido que é preciso ter algum cuidado com ela porque vulgarmente isto também se pode chamar de cateiros e portanto saber se atendendo a que este lote fica bem próximo e aquilo está cheio de linhas de água mas este particularmente fica com algum declivo bem próximo de uma linha de água é terem atenção se de facto isto não vai provocar um impacto ambiental negativo se isto está cautelado se há estudos em relação a esta empresa em relação ao impacto que pode causar em termos de poluição mas se por um lado portanto esta poderia provocar mal-estar e algum mau cheiro fico satisfeito por termos outra de cosméticos que de certa forma não se paralança e poderá vir a criar 50 postos de trabalho agora eu não sei se efetivamente isto é gradual portanto é ao longo de 5 anos e sabemos hoje como é que as coisas mudam e mudam muito rapidamente e portanto temos de ter sempre intenção se os investimentos que fazemos em termos de município em termos de finanças públicas municipais se justificam ou não porque se não durante 5 anos as coisas podem alterar-se e mais uma vez ir por água abaixo esse investimento relativamente àquilo que anunciou e não vamos discutir hoje não está na ordem de trabalhos portanto tem a ver com o famoso lote que várias vezes tem vindo a estas reuniões é um assunto que eu gostaria de chamar a atenção para a área que é possível edificar-se e se de facto ela é ou não é proporcional em relação ao resto do lote à área descoberta e se efetivamente se retira ou não dali mais-valia porque eu devido imenso dado que foram aglutinados ali 5 lotes não são mas isto assim esse é outro agora esta parte aqui chamar a atenção sobretudo para o problema que há essa foi a empresa anterior e já decidimos mas já decidimos sim dar nota do seguinte uma das condições que quando acolhemos ou negociamos ou falamos com empresários é sempre as questões ambientais mas há aqui uma questão que está sempre presente todas as questões ambientais são monitorizadas pela tutela neste caso pela economia e pelo ambiente portanto tem que cumprir todos os requisitos para poder ter licença para poder operar e portanto nesta área eu acho que eu estou a falar ainda da empresa anterior de ciclagem tudo aquilo são processos de reutilização que são relevantes interessam-nos não é e portanto é nesse propósito que vamos e decidimos e estamos convictos que vai ser um instrumento relevante este aqui reciclar plásticos peço desculpa por interromper e não é de bom tom mas bem estamos mesmo reciclar plásticos implica produzir enfim implica-se em poluição quer se queira quer não implica mal cheiro implica fumos implica todas as empresas tenho que me digo cumprir e temos aqui algumas ao nosso lado conselhos vizinhos fazem este tipo de processos e conheço-as em particular e não perante o espaço exterior tudo isso é acautelado e não há emissões de dióxido carbono ou monóxido carbono degradantes para o ecossistema porque como digo é uma das questões que para estas empresas laborarem tem que ter o alvará e autorização e cumprem todos os requisitos esta empresa de cosméticos como reforço é uma empresa que não bem amenizar a outra não nesse sentido mas bem entrar num mercado até de ir aí mesmo a nível nacional relevante e diferenciador e portanto encontrar em Boazel estas condições de conforto para poder a partir daqui fornecer e abastecer e exportar para a Europa e para outros países do mundo é um dado importante a expectativa é de 50 postos de trabalho mas se reparar o próprio empresário diz que quer ter a capacidade de poder expandir portanto os indicadores são à data 2 bastante positivos e que nos augura algo de muito bom e portanto vamos então ao lote para este lote 42 a desjudicar e votar então a entrega deste lote a esta empresa nestas condições quem vota contra quem se abstém é aprovado por unanimidade resumo o diário de tesouraria peço desculpa 1 milhão 171 mil 234 euros e 17 cêntimos 1 milhão 171 mil 234 euros e 17 cêntimos operações não orçamentais 52 mil 795 euros e 91 cêntimos o décimo segundo e terceiro ponto alterações décima segunda alteração orçamento em grandes opções de plano diga ao professor Cajou para fazer uma explicação breve relativamente a esta questão se fizer por favor no que diz respeito ao orçamento na parte da receita há aqui só uma ratificação de um ápice de uma educação que tinha sido feita de uma forma errada que tem a ver com um empréstimo que tinha sido classificado como ativo financeiro e tem que ser classificado como passivo financeiro portanto aqui é só uma questão de ratificação na rúbrica e depois em termos de despesa tem a ver com alterações aqui em algumas rúbricas para basicamente cabimentar essas rúbricas com as despesas que vamos ter com o Rally com o Stalic Rosela tem a ver com publicidade tem a ver com folhetos informativos e coisas desse tipo na parte das grandes modificações do orçamento a grande opção que eu vou falar lhe peço desculpa o que é que temos aqui portanto alterações tem a ver de um lado com uma força de uma verba em outros instrumentos a necessidade de a ideia de gravar um vídeo promocional de Rosela também por causa desta formação que o Sr. Presidente acabou de falar dado que na Vila de Rosela não existia nenhum espaço disponível para fazer essa formação pensamos em por um lado alugar contentores mas estamos a perspectivar comprar-los está em sem conta ficar mesmo com ele porque na possibilidade entretanto de haver mais formações ficavam já com esse bem disponível para qualquer situação podem ser movidos de um lado para o outro e portanto tem essa possibilidade Peço desculpa e já agora acrescentar quando forem as obras da escola secundária também se for necessário algumas salas de aulas estes contentores podem superar essa perspectiva garantindo a qualidade de ensino Depois também aqui reforço a verbas tem a ver com por exemplo a necessidade de comprar um posto de água para câmbra a necessidade de comprar um agitador para a tuba para a cuba na piscina municipal pequenas coisas mas que a respectiva a rubrica já estamos no final do ano já estava estava já com valor escasso teve que ser do senhor sabe também naquilo que diz respeito ao reforço das verbas para a junta de feitosia também teve que ser reforçado portanto são basicamente estas alterações que têm a ver bem aqui hoje têm a ver o facto como já estamos quase no final do ano as rubricas já estão a ficar bastante diminutas e em alguns casos há necessidade de transcrivermos de umas rubricas para outras para reforçar situações como alguma questão podemos colocar à votação os dois pontos em simultâneo o 12º e o 16º quem vota contra quem se abstenha é aprovado por unanimidade o 14º ponto é uma aplicação de tariféria social renovação neste caso em Alcofra se os senhores vereadores têm aqui o parecer técnico dos nossos serviços propõem deferimento e também conheço o caso e portanto se concordarem colocamos à votação quem vota contra quem se abstém é aprovado por unanimidade 15º ponto limpeza de fósseis redução de taxas proposta habitual redução de 50% relativamente ao tarifário em vota contra quem se abstém também aprovado por unanimidade 16º ponto a APAV solicita que seja pedido de taxas seja isentado relativamente à ligação do ramal da água para neste caso o largo da capela dos sanitários das instalações largo de capela em paredes velhas portanto é o que a gente costuma fazer relativamente a outras associações ou coletividades é que no ofício são pedidos de muito mais coisas desculpa isenção total do custo do ramal da água alugueiro de contador consumos de água quaisquer outras taxas em vigor e futuras e o que importa saber é se nós estamos aqui de facto a votar isto por atacado ou se ou se estamos só a votar o ramal d'água sim o procedimento que costumamos adotar é as ligações e as taxas serem do consumo não o consumo poderá ser no futuro porque efetivamente este estes casas são para uso público e quando há funerais quando há missa no espaço junto à capela São Salvador e não existiam casas ou WCs de apoio e portanto neste momento e de acordo com um procedimento similar e protocolo estabelecido julgo eu o afirmar Junta de Freguesia que é a municipal e a associação à partida neste momento será a ligação e o funcionamento depois reuniões posteriores aquilo que eu consumo sendo do uso público não faz sentido que depois haja aqui o pagamento quem quer que seja não é uma questão de se ver ou não de ver era uma questão só de descascimento eu por acaso é que não leio tudo isto pronto então neste caso a ligação do contador e que depois havendo afirmar o protocolo com a Junta de Freguesia ficará então isentada os consumos porque é para uso público quem vota a conta quem se abstém aprovado por unanimidade último ponto tem a ver com o processo de áreas contíguas à variante de Cambarinho a aquisição de uma parcela de 150 metros quadrados para operacionalização de um acesso contíguo à variante tem a ver com isso e portanto este processo já era o acesso é particular senhor presidente peço desculpa o acesso é particular não 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 é o acesso para uma das situações é uma linha de água que queresse ter que levar determinado tipo de de ser melhorado o acesso mas por isso estamos a comprar a parcela para melhorar o acesso e é um caminho público paralelo à variante atualmente na polvação de Cambarinho portanto este processo já se restava há algum tempo mas queremos resolvê-lo para depois poder logo possível colocar como é que eu ia dizer manilhas ou equipamento para poder passar sobre a linha de água e portanto este terreno tem que ser adquirido para depois dar o passo seguinte alguma questão são 570 euros quem volta a conta quem se abstenha aprovado por unanimidade fim dos pontos de ordem de trabalho do fim desta reunião muito obrigado pela vossa presença bom fim de semana e bom rali tchau tchau